No vídeo de hoje eu vou estar trazendo a base de um ritmo que é o queridinho e o vilão de muitos, que é o ritmo barra-vento. Barra-vento é um ritmo que vem do candomblé de Angola, ou do candomblé congo, candomblé de caboclo, como algumas pessoas chamam. Esse candomblé de origem banto é um dos candomblés, uma das nações, do candomblé que se desenvolveram no Brasil, que tocam com as mãos. Então a maioria dos ritmos de umbanda vem também através de assimilações dos ritmos utilizados no candomblé de Angola. A base que eu vou estar utilizando aqui hoje é a base do atabaquilé, feita no candomblé de Angola, que na minha opinião, como ogã, percicionista e pesquisador dos ritmos afro-brasileiros, é a base do barra-vento. Eu sei que a galera gosta de tocar um barra-vento mais repicado, com umas bases um pouco diferentes, que foram assimilações do ritmo original, que foram sendo criadas, as variações e tal, assimilações, mas eu vou estar passando aqui uma base que é bem simples, de quatro notas desse ritmo. Então, sem mais delongas, bora para a didática. Primeiro, vou demonstrar como é que se é esse ritmo. Então, um, dois, três, quatro... Então, esse é o barra-vento que eu vou estar passando. Como eu falei, é uma base do atabaquilé, normalmente executado no atabaquilé. Aqui, para dar início, nós vamos sempre marcar a última nota, que vai ser um open, com a mão direita. E, na sequência, nós vamos fazer dois slaps. Então, vai ficar open e a gente repete a direita e faz depois o slap com a esquerda também. Então, vai ficar isso aqui. Importante observar que, nesses dois slaps, o segundo é um pouquinho mais acentuado. Ele é um pouquinho mais alto. Então, a gente coloca um pouquinho mais de pressão, tirar uma nota um pouco mais alta nesse segundo slap. E o segredo para isso é fazer um slap um pouco mais fraco, na mão direita. Então, ficaria tum-pá-pá, 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 tum-pá-pá. No sofrer, você pode estar fazendo tum-tá-pá, tum-tá-pá, para dar aquela sensação de acentuação. Então, estamos aqui. Daqui, nós vamos fazer dois opens. Eu volto com a mão esquerda. Se você preferir voltar com a mão direita, fica à vontade. O importante é que o ritmo seja executado. Mas eu indico sempre voltar com a mão esquerda, porque aí é questão de tempo, já cai no tempo certinho. Às vezes, com a mão direita, você faz um pouco mais rápido e acaba jogando no tempo à frente. Então, eu indico tocar dessa forma. Então, a gente marca a entrada, tum-pum, depois. Veja aqui o slap sempre acentuado. Segundo slap sempre acentuado. E você vai acelerando. Um, dois, três, quatro. Bom, então essa aqui é a base do barra-vento, tá? Como eu falei, é uma base bem simples que normalmente é executada na tabaquilé. Também pode ser executado em outro tabaque, pode ser utilizado na umbanda, pode ser utilizado fora, em trabalhos com percussão. Não tem problema nem você utilizar essa base. Não é necessário que você toque sempre um ritmo muito cheio de notas, com muitos repiques, com muitas firulas. Não é isso. A gente precisa também entender que a percussão, o atabaque, a conga, ela faz condução. Então, por vezes é interessante que você tenha uma base ali que você consiga fazer. E o lance não é você lançar muitas notas, não é você executar muitas notas, mas colocar as notas nos tempos certos para ter um ritmo bem executado. Então, essa é a base que eu passei de quatro notas. Eu vou estar executando ela aqui agora com o agogô. A base do agogô, a clave que a gente vai estar fazendo no barravento, é essa aqui. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Então, assim foi a base com o agogô. Se você tiver interesse em também aprender a tocar o agogô do barravento, deixa aí nos comentários que eu publico um vídeo em breve sobre isso. Também cabe aqui ressaltar que existem também umas formas de fazer essa mesma base, só que com notas fantasmas, que aí deixa o ritmo um pouco mais com molho, deixa mais preenchido, principalmente para quem toca sozinho, às vezes é interessante. E aí eu não vou estar passando essa forma mais preenchida agora com notas fantasmas, não é com notas acentuadas, 3, 3, 3, 2, aquela coisa toda que algumas pessoas tocam e tal, não é com nota acentuada, é com nota fantasma. Então, eu continuo fazendo 4 notas, só que no meio dessas notas eu vou estar com o meu motozinho da mão ligado. Então, eu vou estar com essa movimentação aqui. Por exemplo... Um pouquinho mais rápido... Então, assim, o barravento, as mesmas 4 notas, só que eu mantive meu motozinho ligado. Essa técnica aqui de motozinho, de notas fantasmas, a gente pode aplicar em vários ritmos. Inclusive, tradicional fica bem legal. Dá para aplicar também algumas variações do Congo, do Samba Cabula, do Samba de modo geral. Dá para fazer e abusar muito dessa técnica aqui. Mas, lembrando que o ritmo limpo são essas 4 notas. Beleza? Essa, então, é a base do barravento com a qual eu utilizo. É a base que eu reconheço como, literalmente, o chão, né? E daqui a gente vai criando variações, né? Tem várias outras variações de barravento. Tem uma outra base, que é a do rumpi, que eu vou estar deixando aqui no vídeo posterior. Então, vou finalizar por aqui esse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com a galera. Deixe também seu comentário, sugestões de vídeos. Sei que tem uma galera que já mandou um monte de sugestão, então eu estou gravando aqui aos pouquinhos e vou atender todo mundo. Valeu? Então, até a próxima. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Obrigado.